Música Palavra Pastoral Meditação Meus amados irmãos, companheiros e amigos, aqui me encontro neste início de um novo dia para vos trazer mais uma de nossas meditações dentro da Palavra de Deus. Vamos então mergulhar nas Sagradas Escrituras? Dando sequência hoje ao Salmo de número 23, vamos meditar no versículo de número 2. Olha que coisa linda! Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Aqui, o rei e salmista Davi estava falando, mostrando a preocupação do pastor pela ovelha. E era assim que ele se sentia, uma ovelha cuidada, tratada, de maneira especial pelo seu pastor. Deitar-me faz em verdes pastos. Esse deitar-me aqui é um complemento, amados, de maneira maravilhosa. Por quê? Porque é a ovelha que é levada para um pasto verde, não somente para se alimentar, como também sobre esse pasto verde repousar. Há uma versão na Bíblia Vida Nova, que diz assim, Ele me faz deitar em gramas verdejantes e macias. E quando tenho sede, me leva para águas tranquilas. Olha que coisa linda! Então, me faz deitar ou deitar em pastos verdes, e nesta versão que eu vos falei, em gramas verdes e macias. Veja que o bom pastor tem preparado para o seu rebanho um pasto verde para comer. Não são pastos secos, amarelados pela seca, pelo vento que sopra? Não! É comida boa, é comida fresca, é pasto verde, grama bem verdinha para essas ovelhas se alimentarem. Não tem o porquê de você buscar comida em outras fontes, em outros pastores. A maioria deles hereges, lomos vorazes, porque o verdadeiro, único e sumo pastor é quem? Jesus Cristo. Aquele que deu a sua vida pelas ovelhas. Leia João, capítulo 10. Todo capítulo, para você ver que tipo de pastor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que Ele é o único pastor que entrou pela porta. Aquele que não entra pela porta é salteador, é mercenário, não é pastor. Quando eles verem o perigo, foge, largando as ovelhas nas mãos dos lobos vorazes. Ele, Jesus, não. É o pastor que encara. Lembra-se de Davi? Que encarou um leão e o matou, porque esse leão queria devorar as ovelhas. Numa outra ocasião, ele encarou um urso e matou-o, porque o destino seria o mesmo. Imagine o quanto que Davi se expôs. Você já imaginou o que é enfrentar um leão? Irmãos, a briga é desigual. O leão sempre está a vencer. Mas veja que valente era Davi. A prova disto tudo foi quando ele matou Golias, aquele gigante que desafiou todo o exército de Israel. E Davi não passava de um adolescente, sem nenhuma experiência militar. Tanto é que a roupa militar que o rei lhe deu, ele tentou vestir. Não deu certo. E ele encarou aquele gigante com uma funda, com uma pedra. E quando aquele gigante cai no chão, ele mata o leão, ou melhor, ele mata o gigante com a própria espada do gigante, porque ele, Davi, nem espada tinha. Veja como Davi era, desde cedo, já se despontando, né? Como um grande guerreiro, como um homem de muita coragem. E enfrentar um leão, irmão, era muito pior do que enfrentar Golias, sabia? E certamente Davi não tinha armas para tal coisa, a não ser o seu cajado de pastor, a não ser a sua vara. É por isso que lá na frente ele cita esses dois elementos, que o pastor usa para dar proteção às ovelhas. E depois ele também mata um leão. Em ambos os casos, esses animais queriam devorar as ovelhas. E Jesus veio para nos proteger do inimigo maior, que não é Golias, que não é um leão, e que não é um urso, mas é o próprio diabo, é o próprio Satanás, o lobo voraz, para destruir as ovelhas. Mas ele, o diabo, encontra em Jesus um pastor poderoso, que da sua ovelha cuida. não somente dando para esta ovelha uma grama verdinha, um pasto verde, para que a ovelha fique bem nutrida, saudável. E sobre esse mesmo pasto verde, o pastor, o pastor prepara uma cama aconchegante, onde a ovelha repousa, onde a ovelha descansa, deitar-me faz, em verdes pastos. Veja que aqui, a expressão está mais para deitar-me faz, me faz deitar em grama macia e verdejante, ou seja, esse deitar que fala de repouso, está falando de algo completo, depois que a ovelha se alimenta, enche bem o seu estômago, que sono, né? Que soninho, não é verdade? E ali mesmo, naquele pasto que verde serviu para o alimento, para a sua nutrição, agora serve para o seu descanso, para o seu repouso. Em seguida, diz assim, guia-me mansamente às águas tranquilas. Nesta outra versão diz, quando tenho sede, leva-me para águas tranquilas, ou para riachos tranquilos. O pastor sabe que a ovelha é um animal assustadinho. Ele não bebe qualquer água, em qualquer lugar. Se for um lugar de cachoeira, um lugar que a água é muito agitada, a ovelha fica distante, ela tem medo. Porque a ovelha é um animal indefeso. A ovelha só tem as suas armas de defesa no seu pastor. Todos os outros animais, principalmente os ferozes, têm suas armas de defesa. A cobra tem o seu veneno, os animais terríveis, não somente têm força, como também unhas, bem aguçadas, compridas. A ovelha não tem armas de defesa, a não ser as do seu pastor. É o pastor que dela cuida, que cedo tira do aprisco, leva para o campo, alimenta, depois que ela se alimenta, tem sede, ele leva para uma fonte bem cristalina, bem tranquila, bem tranquilizadora, onde ela lhe sacia a sua sede. E ao entardecer, o pastor volta com aquele rebanho, e o coloca no aprisco, para passar a noite, e ele fica na porta a vigiar, para que não entre por ali vorazes lobos, para devorar as ovelhas. Então veja que aqui, neste versículo, tem alimento e água. Não é interessante? E o que foi que Jesus disse? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então ele é o nosso alimento. Também ele disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Então também ele é água. Aquele pastor que conduz a ovelha ao pasto para se alimentar e repousar, depois as águas para que elas saciem em sua sede, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é tudo isto. Ele é o nosso pão, Ele é a nossa água. Ele quer te ver bem nutrido, bem nutrida e tranquilo, tranquila, repousando em paz. Isso significa descansar no Senhor. Entrega, tem o caminho ao Senhor, confia nele, isto é, descansa nele. e o mais, ele tudo fará. Salmos 37, versículo 5. Então este repouso aqui está falando de descansar em Deus. Mesmo que tenhamos adversidade, problemas, enfermidades, calúnias, dificuldades, noites escuras, é em Deus que você tem que repousar. Deite-se nos verdes pastos da palavra de Deus, que é o próprio Jesus, que não somente te nutre, te alimenta, mas te dá repouso, te dá descanso, te dá sossego, te dá tranquilidade. Lembra-se do versículo 10 do Salmos de número 46? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Neste caso, aquietai-vos e sabeis que eu sou o vosso pastor. Isso no sentido coletivo, individualmente, aquieta-te e saibas que eu sou o teu pastor. estou cuidando de você. Não vai te faltar nada. O alimento é a tempo e a hora. Você estará sempre bem nutrido, bem nutrida, com a certeza de que o pasto é verde. A grama é verdinha para o teu alimento e é também macia para o teu repouso, para o teu descanso. Deitar-me faz em verdes pastos. Além de me alimentar, ele me faz repousar e guia-me mansamente às águas tranquilas. Quando você tem sede, você não vai sair por aí procurando fontes quaisquer, mas o bom pastor que te conhece, que sabe bem, que você acabou de se alimentar e que logo em seguida a sede chegará, ele vai mansamente, tranquilamente te levar às cristalinas águas, às sossegadas águas, às tranquilas águas, onde você vai poder saciar a tua sede sem nenhum susto, sem nenhum medo de ter algum depredador a espreito. E você ali sacia sua sede tranquilamente, sabendo que se algum depredador aparecer, isto é, algum lobo, urso, leão, o teu pastor está ali ao lado para te proteger e afugentar o inimigo ao goi. Aleluia! cuidados de Deus para você, cuidados do bom pastor para você que é a amada ovelha dele, pois foi por você que ele morreu, foi por você que ele se entregou, foi por você que ele derramou o seu sangue para te comprar das garras de Satanás em seguida te lavar purificando-te de todos os teus pecados e te fazer propriedade peculiar dele. Ele te justificou, isto é, quitando todas as suas dívidas, ele te fez nascer de novo, isto é, te dando uma nova vida, uma nova dimensão, e ele te santificou, isto é, ele te separou para ele e te purificou, lavando-te do seu sangue para te deixar limpo, limpa, para teres plena e íntima comunhão com ele. Tem coisa melhor que isto? Não. Que pastor maravilhoso, que pastor que sabe cuidar das ovelhas, que ele muito bem conhece, uma a uma. Nós somos hoje, amados, milhões ao redor do mundo, sem falar de outros milhões que já dormiram nele. E saibas de uma coisa, ele, Jesus, o sumo e bom pastor, ele conhece cada uma de suas ovelhas. Ele sabe o nome de cada uma delas, conhece os problemas individuais de cada uma delas, não pense que ele dá uma receita para todas de igual modo, não, ele trata de maneira diferenciada cada uma de suas ovelhas. Ele conhece pelo nome. Nesse capítulo 10 de João, ele diz assim, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou o conhecido. Ele sabe que como ovelha nós conhecemos a sua voz. Então, é por isto que você deve descansar, repousar nesse pasto verdejante, sabe por quê? Porque o teu problema, o que você está a passar, não está oculto aos olhos do teu pastor. Ele sabe de tudo que está acontecendo com você. Ele conhece cada uma de tuas emoções, cada um de teus sentimentos, ele sabe o que vai lá no âmago, no profundo da tua alma. É por isso que você deve se abrir para ele. Repousar em pastos verdejantes, é descansar nele, sabendo que ele está cuidando de você. O teu problema, ele vai saber resolver. tem coisas que ele vai te responder sim, outras não. E tem outras que ele vai mandar você esperar um pouquinho mais, porque ainda não é o tempo da resposta. Porque na sua onisciência, ele tudo sabe o momento de fazer, como também o de não fazer. Certo? Então, este repousar em pastos verdejantes, depois de estar alimentado, é descansar em Deus. Olha o que disse o próprio salmista que essa experiência já tinha. Lá na frente, no Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 40, versículo 1. Deus te conhece. Ele vai te ajudar. Isaías 41, 13, Ele vai te abençoar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te responder, Ele vai te dar vitória, Ele vai cuidar de você. Aliás, já está cuidando. Foi Ele quem te fez repousar, deitar nesses verdes pastos e te alimentar e te conduzir para uma fonte de águas cristalinas e inesgotáveis, para que, com toda tranquilidade, você poder saciar a tua sede. Agradeça a Deus pelos cuidados desse bom pastor para com você. E o que Ele exige de você, sabe o que é? Que você seja uma boa ovelha. E o que é ser boa ovelha? É ser obediente, praticar a sua palavra, andar conforme a sua vontade, ser santo, santa, e estar na presença dele, esperando nele a sua volta, a sua redenção. Pense nisso. Deus te abençoe. Amado Deus e Pai, que louvo por esse momento tão especial, Senhor. Queremos te agradecer a Ti, Senhor, por nos concederes um pasto tão verde e um repouso tão seguro e águas tão doces e límpidas para saciar a nossa sede. Pai, precisamos sempre do Teu cuidado. Livra-nos do inimigo de nossas almas e pela Tua graça e fé faz-nos chegar ao Teu céu muito em breve quando vieres buscar o Teu povo. Estenda a Tua mão para curar os enfermos, solucione os problemas. Eu te imploro, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza que te desejo um abençoado dia na presença dele, o Senhor nosso Deus. Receba o meu forte abraço e a paz do Senhor. do Senhor. Legenda Adriana Zanotto